Música Amosada, dente, amosada Música Mas só que a provisão das mina é... Amosada, dente, amém, na vez Tá mais queimando, tá mais queimando Tá mais queimando, tá mais queimando Tá mais queimando, tá mais queimando Amosada, dente, amém, na vez Tá mais queimando, tá mais queimando Tá mais queimando, tá mais queimando Tá mais queimando, tá mais queimando Amosada, dente, amosada, amém, na vez Amosada, dente, 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 amém, na vez